Oi, gente! Esta semana o Plenário da Câmara fez três aprovações de forma virtual, claro, por causa da pandemia de Covid-19. Eu vou começar dessa vez falando do projeto que promete ajudar micro e pequenas empresas. Só que antes de falar do texto, que foi aprovado pela Câmara, eu queria falar do contexto. Por que é que parlamentares estão tão preocupados com esse tipo de negócio? Por que é importante ajudar essas empresas? Olha, porque 99 em cada 100 empresas do país são de micro ou pequeno porte. E lá está pouco mais a metade dos trabalhadores com carteira assinada no país. Estão lá 54 em cada 100 trabalhadores formais. Por serem pequenos, esses negócios geralmente não têm dinheiro reserva para aguentar os grandes impactos de uma crise econômica como a que estamos vivendo agora. Ou seja, evitar que micro e pequenas empresas quebrem é importante para manter emprego e renda de muita gente, para manter a arrecadação de impostos para os cofres públicos e também para manter a circulação de dinheiro na economia. E qual que é a realidade? Segundo o Sebrae, desde o começo da crise causada pelo novo coronavírus, 60% dos pequenos negócios que foram buscar ajuda nos bancos tiveram pedido negado. Tá, e o que foi aprovado pode ajudar o que nessa situação? Olha, o texto prevê a criação de um empréstimo com menos burocracia e juros mais baixos para esse tipo de empresa. Em troca, as micro e pequenas empresas não poderão demitir até dois meses depois do recebimento do dinheiro. Isso pode atender empresários como o Tito dos Santos, dono de duas óticas, que até já tentou pegar empréstima por agora para segurar as contas. Seria interessante, porque ajudaria a manter a loja aberta, pagar a folha de pagamento, tudo, porque esse período que a gente ficou fechado, quase 30 dias, é praticamente irrecuperável, não tem como recuperar. Mas eu acredito que essa linha não vai sair para a gente, porque a burocracia é muito grande. Até a primeira linha de crédito que o governo soltou aí, do plano Recupera DF, a gente não conseguiu nada perante aos bancos, nem de uma empresa, nem da outra. Então seria bom se sair para a gente conseguir manter as lojas abertas, mesmo quadro de funcionários, pagar os fornecedores, mas infelizmente eu acredito que não vai sair não. Porque por mais que semana passada tenha voltado ao comércio, vou mostrar as situações aqui para você de uma das minhas lojas, como é que está. Como vocês podem ver, tudo parado, não tem movimento algum. Ela já voltou, mas o público não está comprando, o público não está nem saindo de casa. Tá, mas como é que seria esse novo empréstimo que foi aprovado pela Câmara? Olha, os bancos vão ter seis meses para oferecer essa linha de crédito com juros máximos da Selic mais 1,25% ao ano. Vamos traduzir isso. A Selic hoje está em 3,75%, então daria 5% ao ano, o que é abaixo dos juros cobrados pelos bancos atualmente. Além disso, o empréstimo pode ser pago em até três anos e a empresa vai ter oito meses de carência para pagar a primeira parcela. A única coisa que pode ser exigida pelo banco é uma garantia igual ao valor do empréstimo. Se a empresa for de menos de um ano, essa garantia pode chegar a um valor e meio do empréstimo. Isso é importante. Os bancos não podem negar o crédito para empresas que estejam com alguma restrição de crédito, tá? Olha, esse projeto também traz outro ponto importante, que é a prorrogação por seis meses do prazo de pagamento de dívidas federais junto à Receita e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Mais um alívio no bolso dos micro e pequenos empresários. Bom, esse assunto fechou aqui. Vamos agora falar dos outros projetos. Um deles faz com a assistência social o que já tinha sido feito com a saúde, que é autorizar que prefeituras e governos estaduais usem agora em ações para amenizar os efeitos da pandemia de covid-19 dinheiro repassado pelo governo federal em anos anteriores. A estimativa é que seja cerca de um bilhão e meio de reais, que atualmente está parado e vai poder ser usado para contratação de assistentes sociais, para compra de cestas básicas, distribuição de leite, por exemplo. O projeto pede atenção especial para os moradores de rua, especialmente no oferecimento de alimentação por meio de restaurantes populares, por exemplo, acolhimento por meio de ampliação de abrigos e na criação de condições de higiene, construindo pias com água potável nas praças. O Caio é de uma ONG que trabalha com população de rua. A gente conversou com ele e ele acha que esse reforço vai ser bem-vindo. As pessoas em situação de vulnerabilidade social estão mais desamparadas do que nunca hoje. Conforme o comércio foi fechando suas portas e o fluxo de pessoas foi diminuindo nas ruas da cidade, essas pessoas sofreram com a falta de recursos mínimos para garantir a sua subsistência, como água, alimentação básica, itens de higiene necessários para combater essa pandemia que estamos enfrentando. Outro ponto muito importante é que comunidades e famílias carentes que não conseguem garantir o pagamento das suas contas e nem a alimentação dentro da sua casa começaram a ir para a rua procurar ajuda e procurar apoio. E nessa situação a demanda das pessoas em situação de vulnerabilidade social aumentou muito. Por fim, o plenário aprovou também a prorrogação de prazo para municípios elaborarem o Plano de Mobilidade Urbana, que é um planejamento de circulação, digamos assim, de uma cidade. Envolve ruas, ciclovias, transporte público, enfim. O texto traz mais uma prorrogação, porque esse prazo vem sendo esticado ano após ano. Agora, cidades com mais de 250 mil habitantes terão até 2022 para fazer esse plano. Cidades menores terão um ano a mais até 2023. Mas por que precisa prorrogar esse prazo? Para prefeituras continuarem recebendo dinheiro federal para mobilidade nas cidades, para usar no transporte público, como o metrô, por exemplo. Aqui um detalhe, isso é uma medida provisória que precisa ser aprovada pelos senadores até terça-feira, se não perde a força de lei. E antes de finalizar, eu quero registrar que o plenário também aprovou a suspensão do pagamento do FIES durante quatro meses e a renegociação para os devedores do financiamento estudantil. Mas, como esse projeto não terminou de ser votado, eu falo dele na semana que vem. Tchau, tchau, até lá!